Bom dia, tô aqui pensando, pensando, pensando. Falo ou não falo da Argentina? Hein, Valdir? Falo da Argentina? Ah, vou falar. Tenho certeza que se fosse a gente, eles estariam falando da gente. Ah, vou falar. Argentina ontem empatou um 0x0 fraquinho lá na Bombonera. Para, gente. Vai ter que jogar muito, hein, pra chegar na Copa do Mundo do ano que vem. Tá certo que o Brasil ficou no 0x0, mas o Brasil não precisa. O Brasil já tá super classificado, né? Agora, o Brasil tá lá, tá pra cima. Nós vamos ganhar essa Copa do Mundo, se Deus quiser. Mas agora, a Argentina pode ficar fora. Uma Copa sem Argentina, você que tá em casa, você gosta ou não? Tem gente que não gosta. Fala, né, eu gosto de ver a Argentina jogar e tal. Ah, deixa eles em casa. Se não tiver competência pra ganhar, deixa em casa. Fica em casa mesmo, né? Mas ainda tem chance, ainda tem chance. Tô brincando aqui. Ainda tem mais uma rodada. E aí, a definição. Bom dia, sexta-feira. Que delícia. Se o fim de semana está chegando, hora de relaxar, de curtir com a família, com os amigos, que você tenha um final de semana daqueles assim, tudo de bom pra você lembrar muito dele, tá bom? E o programa de hoje vai trazer um assunto muito importante pro nosso meio ambiente. O descarte incorreto do óleo de cozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Vem cá, vem cá, vem cá, senhora. Senhora, vem cá. Isso, isso. Para aí de frente da TV. Vou fazer uma pergunta pra senhora. O que a senhora faz com o óleo de cozinha aí da sua casa? A senhora feita aquele peixinho gostoso, hum, que delícia, aquela batata frita. A senhora faz tudo isso. Mas o que a senhora faz depois com o óleo? Porque o descarte incorreto do óleo não é bom. É muito sério. E isso nós vamos mostrar daqui a pouquinho numa iniciativa muito do bem que tem como objetivo dar o fim correto para o óleo de cozinha. Então é importante que a senhora fique aí pra acompanhar o programa. Você também. É, você também. E já já no Bem na Hora, nós vamos trazer um depoimento emocionante de uma mulher que venceu o câncer de mama. Emocionante. Então você não pode perder o nosso programa. Fique aqui comigo. O programa só está começando. Legal? Que bom. Venha comigo. E você que está aí nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, eu quero ler a sua mensagem aqui no programa. Então manda pra gente. Chega de preguiça. Vai, vai. Manda aí. Manda aí. E quem não está em casa já sabe, né? É só acessar o nosso portal SBT Interior que está lindo. SBT Interior.com. Aí você clica no Ao Vivo e fica ligadinho aqui no SBT. Tá bom? Então já já eu volto também pra ler o seu recadinho. Eu vou direto pra matéria porque é importante depois ouvir a opinião de vocês. Essa pergunta que eu fiz é uma pergunta que eu tenho certeza que cada um já respondeu aí em casa. Ah, eu sei cuidar. Mas é importante. Cuidar do meio ambiente é obrigação de todos. Cada um de nós tem a missão de preservar a natureza e deixar para as próximas gerações, para os nossos netos e tal, um mundo com mais qualidade de vida. E é por isso que nós devemos seguir bons exemplos de pessoas que têm contribuído para um mundo livre de poluição. A começar com o cuidado com a água, esse bem tão precioso do qual dependemos tanto sem água, não a vida. Atitudes como evitar o descarte incorreto do óleo de cozinha são sempre bem-vindos. Por isso, eu quero agora chamar essa reportagem e ver juntinho com você. Vamos aí rodar a matéria. Vamos lá. Dona Maria dá o bom exemplo. Depois de qualquer fritura que faz em casa, é hora de descartar o óleo de maneira correta. Nada de jogar na pia. Tudo vai para um recipiente, que depois é destinado a locais que promovem a sustentabilidade. Olha, não é porque a gente está aqui não. A Dona Maria faz isso todos os dias. Quanto tempo que leva para encher uma garrafa dessa de óleo? Olha, depende do tanto de fritura que você faz por semana, né? Mas geralmente, se você usa bastante de óleo, vai uns 15 a 20 dias. Então, e a senhora acha que é importante fazer esse trabalho? Ah, é importante, né? Porque aqui é tipo um reciclamento, né? Que você vai reciclar esse óleo e você vai utilizar para fazer outras coisas, né? Tipo, você pode fazer um sabão, você pode fazer um sabão líquido, você pode fazer bastante coisa. E fora que não polui o meio ambiente, né? Porque o óleo sempre está poluindo, né? Os impactos ambientais que o óleo de cozinha pode trazer ao meio ambiente são grandes. E é por isso que a companhia de água e esgoto aqui de Aracatuba tenta conscientizar as pessoas. De que forma que vocês tentam conscientizar as pessoas? Então, nós temos, em média, 250 chamados por problemas de extravasamento de esgoto em nossas redes de coleta. E esses chamados, grande parte, são em decorrência da mal utilização, ou seja, do despejo ilegal de óleo de cozinha nessas redes. Além de causar esses transtornos nas nossas redes de esgoto e para os transeuntes também, parte desse óleo chega às estações de tratamento de esgoto que não estão 100% preparadas para tratá-lo. E o que acontece é que grande parte desse óleo também atinge os nossos mananciais. E nós sabemos que um litro de óleo, via de regra, consegue poluir, ou seja, polui cerca de 25 mil litros de água. Ou seja, uma garrafinha pet de um litro consegue poluir um caminhão pipa. Então, quer dizer, é preciso mais conscientização? Exatamente. É preciso que as donas de casa, os donos de restaurante, consigam armazenar de forma correta todo o óleo consumido para que não polua o meio ambiente. Um projeto realizado pela companhia tem ajudado nessa tarefa de conscientização. O coletor que vimos na casa da dona Maria é entregue em condomínios pela cidade para que mais pessoas participem do descarte regular do óleo. A ideia é expandir cada vez mais esse trabalho. Nós temos um biopoletor, que é um aparelho muito simples, que você consegue encaixar uma garrafa pet nele, coletar todo o óleo e destinar da forma correta. Estamos também pensando em ampliar um pouco esse projeto com outras parcerias, que vai atingir também os restaurantes, que na verdade são os grandes consumidores de óleo, e que muitas vezes podem causar problema por causa disso. As imagens impressionam. Em vários locais pela cidade, o óleo jogado na pia causa entupimentos, estragos e transtornos. Em Arassatuba, as principais fontes de abastecimento de água são o rio Tietê e o ribeirão Baguaçu. Cuidar para que a natureza esteja livre de poluição é preservar também a água destinada ao nosso consumo. Os rios que passam aqui em Arassatuba servem também para abastecer cidades que são vizinhas, que estão ajusantes de Arassatuba. E da mesma forma, os rios que também chegam aqui vêm de outras cidades. Então, de forma geral, as pessoas precisam cuidar de todo o despejo que vai para esses rios, para que a gente consiga manter o meio ambiente de forma própria. O que é descarte para algumas pessoas pode servir de auxílio financeiro para instituições, como a Associação Amor Exigente. Aqui foi implantado em 2005 o projeto Jogar Limpo, que trabalha com a coleta de óleo usado. Nós recolhemos esse óleo usado de restaurantes, bares, condomínios similares, né? E com a venda desse óleo que a gente vende para uma indústria, é uma maneira de o projeto, o programa Amor Exigente, se beneficiar com alguma renda, porque nós não temos verba para sustentar este programa municipal, estadual, federal, não temos nada. A instituição, que existe há 28 anos em Aracatuba, ajuda pessoas a se livrarem com o que é chamado de comportamento inadequado, como o uso de drogas e álcool. E é justamente a venda do óleo coletado que tem sustentado as atividades no local. O projeto dá certo graças à parceria de empresas com a padaria do Sr. Carlos. Sr. Carlos, por que você decidiu ajudar? Porque a gente percebe que uma entidade, ela sobrevive muitas vezes da colaboração de parceiros, e nós procuramos ajudar dessa forma. E faz bem ajudar? Sem dúvida nenhuma. São causas que a necessidade é enorme, e a gente colabora com um pouquinho. E não custa nada ajudar, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Poderíamos, de fato, até vender, mas preferimos fazer a doação, porque assim estamos ajudando uma entidade. E é devida a preferência pela venda do produto ao invés da doação, que a Associação Amor Exigente tem visto a renda do projeto cair pela metade neste ano. A conscientização não pode ter fim. Precisamos fortalecer isso. Conscientizar as pessoas para doarem o óleo de bom grado. É a maneira de você cumprir com a sua responsabilidade social. Você viu que coisa, né? Impressionante, porque esse óleo, eu até chamei a atenção da senhora, que está em casa, né? De repente a senhora está fazendo peixinho frito aí, como é que a senhora faz com o óleo para descartá-lo, né? Então você viu, os profissionais aí da Samara já explicaram. Mas o mais importante é o trabalho também que o Amor Exigente faz, né? Essas doações são feitas, meu amigo Carninhos, grande abraço aí da Sandeli, que acaba colaborando com esse projeto. Acho maravilhoso, porque essa doação vai para o Amor Exigente. E aí o projeto Amor Exigente, que eu conheço tão bem, esse projeto acaba sobrevivendo. Então é lindo, lindo. Muito bom mesmo. Bela matéria, gostei demais. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho. Deixa eu ir no Face para ter umas pessoas que estão falando sobre isso aqui, ó. Felipe Cavalcante, tudo bem, Felipe? Um abraço. Amar Silva, eu amo o seu programa. Um abraço. Marcelina de Arassatuba, Alce, Luiz, Josué e Tiago. Eu usava óleo para fazer sabão, feito em casa. Nunca joguei fora, ela está dizendo aqui. O João Coelho, estou ligado, com uma dudinha. Que bom, legal, dudinha. O Ricardo, o Ricardo falou um negócio bacana aqui. Ele falou, ó, eu uso óleo para acender o fogo na churrasqueira. É melhor que o álcool. Ajuda também, você tem razão. E a Elza Serapim, eu sou de Arassatuba e estou conectado aqui com o seu programa. Que bom, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês no nosso Facebook ao vivo. Você quer economizar quando vai às compras? Hã? Lógico que quer. Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja, gente. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Nescau 2.0, 400 gramas. Clube Fato 2 ou mais, 4,29. Café 3 corações, 500 gramas, 8,79. Sabão em pó brilhante, 2,8 kg, 8,98. Kit Wax, shampoo mais condicionador. Clube Fato, 12,98. Calda Pampers, Forte Bag. Clube Fato 2 ou mais, 49,80. A cada 50 reais, concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas, gente. Exclusivas para você. Mufato, você sabe, faz bem feito. E eu que sou curioso, quero saber o que é que vai ter no SBT e você desta sexta-feira. Eu sei que tem aquele bate-papo gostoso sobre os eventos com a minha querida e adorada Cinda Caram. Mas tem mais coisas. Oi, Mira. O que vamos ter no SBT e você de hoje, Mira? Bom dia para você que está curtindo bem na hora. Um ótimo dia para você, Carlos Hernandes. Quero saber se vocês já analisaram a pisada de vocês. Sabia que tem um exame certinho para saber se a gente pisa para fora, para dentro. Pois é, esse é o assunto do SBT e você de hoje. Daqui a pouquinho, a partir do meio de 15. E além disso, tem bate-papo gostoso com a Cinda Caram e também Desafio Criarte. E eu espero a audiência de todos vocês. Beijo, tchau. Nossa, fiquei curioso agora, viu, Mira? Será que eu piso para cima, para baixo? Não sei, rapaz. Mas é esquisito isso. Eu quero assistir o programa para aprender. Se é para lá, se é para cá, sei lá como é que eu piso. Mas é interessante, viu? Acendeu aqui uma curiosidade. Bom, gente, uma pausa aqui no Bem na Hora. Porque no próximo bloco, nós vamos conhecer uma mulher que tem muito a ensinar. É, muito a ensinar. Ela venceu o câncer de mama e hoje está vivendo um grande momento em sua vida. Emocionante. Então, não saia daí, eu volto já. Nós voltamos aqui com o Bem na Hora, 11 horas e 17, quase 18 minutos, gente. Voltamos com o Bem na Hora. E no intervalo, muitas pessoas mandaram mensagem perguntando onde elas podem levar os óleos para descarte. Você pode entregar na Associação Amor Exigente, que fica na Avenida Prestes Maia, 1255, bairro Planalto, ou na Samar, na Rua Baguaçu, 1530, Parque Baguaçu. Bacana? Legal? E eu quero te dar um recadinho. Tem coisa mais gostosa que quermesse? Eu adoro. Eu adoro. Ô, festa boa! E hoje acontece a 22ª quermesse da Igreja do Guarabara. Alô, meu amigo Eberson Gratão. Então, você pega a família, os amigos, vai lá curtir. Ela acontece hoje, amanhã, na Paróquia São Francisco de Assis, Jardim Guarabara. Vai ter muitas coisas. Vai lá, tenho certeza que você vai se divertir muito. Falei de quermesse, já me deu fome. Vem pra cá, Flávio. Ah, eu falo em quermesse. Uma hora dessas também, né? É, começo lembrando daquele franguinho assado, né? Você gosta? Nossa, adoro. Flávio com quiabo e polenta. Meu Deus do céu, é bom demais. É um caipira. E eu falei de tudo isso porque eu sei que você está fazendo um desafio para saber quem é que come mais coxinha. Exatamente. Ah, desafio da coxinha. Estamos na primeira fase ainda, é isso? A gente está na primeira fase. Amanhã vai para o ar a penúltima parte da primeira fase, com mais dois competidores, tentando se classificar para a próxima fase. Agora, Hernandes, você conseguiria comer 50 coxinhas de aniversário? Aquelas ali, ó, de aniversário. Sim, sim. Em... Quantos, cara? Em dois minutos. Ah, não consigo, não. Dois minutos para comer 50 coxinhas. 50 coxinhas daquela ali? É. Não precisa comer as 50, mas precisa comer o máximo possível em dois minutos para conseguir a classificação. Diz que tem um comilão amanhã, né? Diz que tem um cara. Amanhã, olha só, tem a Maraize, que é essa mocha aí. A família dela é de Santa Fé do Sul, mas ela mora em Aracatuba. Nossa, gente. E amanhã, além dela, o Leonardo vai comer também. E eu já adianto para vocês em casa que o desafio da coxinha de amanhã está surpreendente. Olha, gente, ele nem me contou. Eu sempre pergunto antes. Não, essa eu não vou te contar. Se você quer ver, vê o programa. Está guardado as sete chaves. Sete chaves. Mas eu vou ver o programa. Ah, então amanhã você descobre. É 1h15, não é? 1h15 da tarde. Eu sei, 1h15, hoje sábado. Hoje sábado. Com o Flávio Zani. Comigo. Um cara fantástico, rapaz. Gente boa demais, do meu coração. E só para terminar aqui, Ernesto, eu preciso falar uma coisa. As pessoas estão me encontrando na rua e pedindo coxinha para mim. Gente, eu não faço coxinha para vender ainda, mas estou pensando seriamente em abrir um negócio. Você já pensou, já já, mas os caras vão passar. Ô, coxinha. É mais ou menos por aí, está acontecendo isso. Legal. Então amanhã, hoje sábado. Muito bem, 1h15. Muito bom, que bom. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado, eu, querido. Vou ver para ver quem é esse cara aí, que come coxinha até. Vai passar para a segunda fase desse jeito, né? Pois é, gente. Vamos lá. E eu tenho agora o novo recado da Colormac. Oba! Ou empresa para dar, viu, Flávio? Eu nunca vi uma empresa para dar recado bom como a Colormac. Olha só. Tem o feirão de fábrica Colormac. Vai ser agora. Ô, gente, amanhã só, hein? Somente amanhã. Das 8h às 4h da tarde. Preços de fábrica para a parte de linha de móveis de cozinhas. Ah, quero comprar uma lavadora mais barata, Hernandes. Tem lá? Lógico que tem, rapaz. Vai lá. Tanquinho. Mas chega cedo, hein? Chega cedo. Tanquinho. E muito mais. Chegou a hora de você dar uma renovada na casa e pagar muito menos, tá? É pegar e levar. Você paga, leva e vai embora. São produtos e monstruários com super desconto. Uma oportunidade única para você complementar a sua cozinha ou lavanderia com peças vendidas diretamente da fábrica. Vendas através de cartão, de crédito, de dinheiro. Não perca esse feirão, gente. É amanhã. É só sábado. Eu estou dizendo que é só sábado. Você vai perder, hein? Vai lá. Na Colormac. Estrada Municipal Arassatuba, Prata, quilômetro 9. Colormac sempre facilitando a sua vida. Gente, facilitando a sua vida. Bom, e nós estamos no Outubro Rosa. E o Bem na Hora, ao longo desse mês que é lembrado pela conscientização do câncer de mama, vai trazer depoimentos de mulheres que venceram a doença. Passaram pelo momento difícil que começou com o diagnóstico, passou pela terrível queda de cabelo, por todo o tratamento, a retirada da mama, mas venceram. E é por isso que elas estão aqui. E hoje nós vamos conhecer a Larissa. Nós escolhemos a Larissa porque ela está no grupo chamado Raro. Com apenas 28 anos, ela descobriu a doença. Apenas 7% dos cânceres de mama ocorrem abaixo dos 40 anos. Então vamos conhecer o depoimento da Larissa. Roda! Olá, meu nome é Larissa. Tenho 32 anos. Sou dona de um restaurante. E com 28 anos, 6 meses após o meu casamento, eu descobri um câncer de mama. Eu descobri fazendo alguns exames de rotina que a gente faz anualmente no ginecologista para tentar engravidar. Foi pelo menos umas duas semanas tentando entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e o que eu ia tirar daquilo tudo. Depois eu fiz cirurgia. Foi uma cirurgia longa. Eu já optei por tirar as duas mamas. Apesar de ter só uma doente, como eu era muito nova, eu decidi tirar as duas já com prevenção mesmo. E depois a químio. Veio depois a cirurgia. Eu fiquei com um pelinho aqui na sobrancelha. Caiu sobrancelha, cílios, cabelo, caiu tudo. Que também eu acho que eu sofri muito antes. Antes do cabelo cair, eu sofri demais. Eu chorava por causa do meu cabelo. O dia que o meu cabelo começou, de fato, a cair um mês depois que eu comecei o tratamento, eu já amarrei, prendi ele, pedi pra minha mãe marcar a mulher que rasparia a minha cabeça. Eu fiz uma peruca com o meu próprio cabelo. Porque a gente não sabe como a gente vai sentir. Eu não sabia se eu ia me sentir bem peruca, com careca, com lenço. Então eu falei, eu vou fazer. O meu cabelo já é meu, no máximo eu não uso, né? Então eu já fui, já marquei, raspei o cabelo. A hora que caiu o cabelo, assim, que eu vi. Caiu. Falei que alívio, meu Deus. Porque eu sofri tanto antes, que a hora que eu raspei a cabeça, de fato, e me vi ali carequinha, eu tava tão aliviada que eu não consegui ficar triste, que era um outro sentimento. Era um sentimento, assim, pronto, o que era o pior pra mim, na minha cabeça, na época, eu já tinha ido. O resto eu ia encarar de frente. E, realmente, essa fase do cabelo, a questão do cabelo cair foi interessante pra mim, porque... jovem, vaidosa, acabado de casar. Como eu me senti bonita, careca? Jamais. Aí, com a peruca aí, eu não consegui usar. Então o que eu fiz? Eu comprei muitos lenços. Eu ganhei muitos lenços. Então eu fiquei treinando a amarrar lenço. Tinha dia que eu ia fazer trança, tinha dia que eu fazia rosa, tinha dia que eu fazia laço. Então eu tinha mais de 70 lenços. E eu me divertia muito com os lenços. Era meu cabelo, eu fazia o penteado que eu queria, só de lenço. A vida é muito mais do que ter sucesso no trabalho, a vida é muito mais do que ter um carro legal, a vida é muito mais do que você conquistar coisas materiais. Claro que é uma fase difícil, é uma fase que gera muita insegurança, muito medo, dúvidas também. Mas ao mesmo tempo, é uma fase que você se vê tão cercada de amor, cercada às vezes por pessoas que você nem imagina, por pessoas que nem te conhecem. Então não é só uma doença, é uma avalanche que vem por trás da doença. É uma avalanche de amor, uma avalanche de fé, uma avalanche de oração, união. Então eu acho que o câncer pra mim, claro, foi difícil. Mas foi muito bom. Foi muito bom pra eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu e as pessoas que estavam perto de mim. Meu marido, meus pais, meu irmão, meus amigos. Todo mundo que convive comigo. Em março do ano passado, meus médicos me liberaram pra tentar ter um filho, né? Por mais que talvez eu não conseguisse, a gente sempre tem esperança que vai conseguir. Em maio eu descobri que tava grávida. Hoje eu tô com quatro meses e meio, tô esperando minha filha. A Lia já tá a caminho. E é uma bênção enorme, né? O maior presente que a gente podia ter hoje, muito mais do que há três anos atrás. O que eu falaria pras mulheres é realmente fazer os exames uma vez no ano. Se tocar, fazer o autoexame. E se um dia vier uma notícia de que algo ruim tá acontecendo, de que você tem uma doença, não desistir jamais. Encarar tudo isso como uma fase que não é fácil, mas que vai passar. É, Larissa, difícil acrescentar alguma coisa depois de tudo que você falou. Difícil, difícil. Você é uma guerreira, ganha um presente tão lindo agora, não é? E continua com a sua vida, uma vida maravilhosa. Passou por todas essas dificuldades e tá aí, venceu com um sorriso no rosto, né? Olha que depoimento, que depoimento. Larissa, uma grande vida pra você. Que Deus te abençoe sempre, viu minha querida? Sempre. Vamos lá. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. Ferreira Engenharia, gente, dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com uma engenharia de alto padrão. Confira os empreendimentos que já estão prontinhos pra você morar. Apresentamos os imóveis prontos para morar da Ferreira Engenharia. Residencial Madri, o padrão mais alto de Arassatuba. Residencial Dueto Boulevard, o dobro da qualidade em Arassatuba. E Dueto Pérola, o dobro de preciosidade bem no coração de Birigui. Empreendimentos espetaculares com localizações privilegiadas e lazer completo. Central de atendimento na Avenida Brasília 2020 em Arassatuba. Arassatuba. Coordenação de vendas FTI Imóveis. Realização Ferreira Engenharia. Bom, gente, e para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos. Sempre com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Olha, estamos terminando o programa, estamos terminando o programa e hoje no espaço do meu pensamento do dia eu vou abrir espaço para um homem que, independentemente de religião, muita gente, mas muita gente gosta dele. Eu gosto muito. O Papa Francisco. O pensamento de hoje é uma fala dele muito sábia e foi dita durante esta semana em uma celebração na Praça de São Pedro. Ele disse, vamos propagar esperança com o nosso modo de acolher, de sorrir e, sobretudo, de amar. E o Papa Francisco finalizou pedindo que saibamos propagar sempre ao nosso redor as sementes da esperança e do amor. Então, hoje é sexta-feira, final de semana, aproveite para amar mais. Ame muito. Siga as belas palavras do nosso Papa. Tá bom? Bem, na hora está indo embora. Um abraço para você. Curta muito o seu fim de semana. Eu te espero na segunda-feira. Fique agora com as principais notícias da região, com o nosso Marcelo Casagrande, que já está chegando com muitas novidades para você no SBT Interior. Abraço, gente. A gente se vê segunda. Até lá. Bom dia. O Papa é pop. O pop na popa. O Papa é pop. O pop na popa.